Música Caso Inan o bebê transfere o seu hospital referência maliana Maidili, o bebê consegue salvar a vida. A situação na segunda semana, deputado Cira, a audiência urgente o ministro da Saúde declarifica caso o bebê o Inan não mate. E a audiência, deputado Cira, nos questiona Conabas, Toca e Moro, Glorias Entenem, Mamuk e Hospital Nacional, Centro de Saúde no posto Saúde Cira e a Território Nacional. Há muito que o município o posto, depois, se a gente tem na cidade, e a gente tem na cidade, a gente tem na cidade, e aí, a gente tem na cidade, não tem na cidade. o senhor quando o senhor também tem um atentamento a lamenta a malha o que o senhor também o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Mas agora a gente viu que morros todas, é um bebê de bebê saiu, para fazer o que a gente se livrou, mas a gente se livrou de bebê toda. A gente não é que a gente não é que a gente mora. A gente mora com a força e a gente não é que o bebê saiu. Mas a gente não é que o bebê saiu mais. Mas o que a gente não matou. E quando a gente viu que a gente já se livrou, a gente já se livrou quase que a gente não passou. E então a gente não se livrou. Vão no Rio 32, vão no Rio 50, vão até o Rio 100. Então a razão dessa ideia é que o orçamento é livre. Agora, nós sabemos que nós temos a gestão para atender. Então, agora, nós vamos atender, mas na segunda, na terça, nós vamos levantar. Então, nós precisamos de explicação, claro. Nós sabemos que a gestão ainda não é de dia, que acomoda a comunidade, a necessidade de saúde e a questão ainda não é de dia. Há uma preocupação, o Ministério da Saúde, o SELOC, a investigação, o Acaso, o Refere, não se radia Serviço Saúde Nhan. Eu lembro que quando tem a informação que tem, o paciente é mais seguro. E então, a gente tem a sua sublinha, que é 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 a sua sublinha. E aí, a informação que tem, o médico, o hospital, o Rato, mas se a gente tem, o Rato, o Rato, o Rato, o Rato, mas se a família relata, o Rato, o Rato, o Rato, o Rato, então, tem que, pronto, colocar para a investigação também, se o vice-ministro, o Rato, o Rato, o Rato, o Rato, o Rato, investiga o assunto do Rato. Também, quando a paciente, se a gente tem mais condição, se a gente tem mais grave, se a gente tem mais consciência, se a gente tem mais consciência, normalmente, e também, com a Rato, o Rato, tem que ter precisamente que é o Rato, A gente mora prematuro. Segundo, a gente mora com enfermeira. Também, se a gente vai ficar com roupa, se a gente vai ficar com uma garota, mas não é enfermeira, não é relatoria e não. Então, o problema é que a senhora, o senhor, o senhor deputado, também se dá uma citatura, ou não, não é, não é. A gente não espera que ele desprezasse. E nós precisamos de um dia. A situação que nós enfrentamos, eles devem estar aqui agora. Quando a gente tem paciente, a gente tem paciente. A gente tem paciente, a gente tem paciente, a gente tem cinco pessoas. A gente tem paciente, a gente tem paciente. Então, o serviço da UNDP para ajudar a melhorar o serviço de farmacêutico. E isso acabou de continuar aqui. Acontece a lorra a 10 de fevereiro, bem Hira transferir o seu Hospital Referência, Maliana Maidili. Laura Xavier Lamberto da Silva, GMN.